Olá a todos! Para quem não gosta de passar muito tempo com um único livro, hoje vou-vos apresentar 5 livros que eu gostei e que se leem muito rapidamente, ou pelo menos com uma leitura bastante sonida. E é atribuído ao general, estrategista e filósofo, o Sanzu. O livro, no fundo, é uma filosofia de batalhas, como ganhar batalhas e guerras. No fundo, é uma filosofia que se fende que a guerra deve ser ganha não através da força ou do número de soldados, mas através da inteligência. Para ilustrar, uma das mais famosas frases do livro é Aquele que conhece o inimigo e se conhece a si mesmo, sairá vitorioso de 100 batalhas. Aquele que se conhece bem, mas não conhece o inimigo, por cada vitória conquistada, sofrerá uma derrota. Aquele que não conhece o inimigo, nem se conhece a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. O objetivo é que a guerra seja ganha num período de tempo mais curto possível, atacando os pontos fracos do inimigo e não os pontos fortes, tendo sempre em conta as diversas condições de terreno e as estratégias de batalha. A obra não influenciou só líderes militares, como por exemplo o Mao Tse-Tung e o Napoleão, mas também influenciou pensadores da atualidade em áreas tão diversas como a liderança pessoal, o desenvolvimento pessoal, áreas de negócios, marketing. E nesta coleção, foram da Top Books, foram escritos vários livros, inspirados na obra original, neste clássico, e é precisamente um desses livros que eu tenho como segunda indicação de hoje. Este livro chama-se A Arte da Guerra na Transformação Pessoal, escrito por António Cordeiro e Eduardo Reis Turgal. Conta a história de um homem que vive muito pressionado pelo seu trabalho, por aquilo que faz, e vive praticamente em guerra consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. Um dia ele sofre as consequências desse stress todo que o envolve no dia-a-dia no seu trabalho e chega mesmo a ir parar ao hospital com um problema que por vezes acontece nos dias de hoje, chamado burnout. É a partir deste incidente que o protagonista toma consciência que tem que parar porque o ritmo que ele leva no dia-a-dia já não lhe está a fazer bem propriamente e além disso ele sente a necessidade de descobrir afinal o que é que o poderá fazer feliz. A partir daí ele decide partir numa viagem e vai até ao Brasil. É uma viagem inesperada que ele não tinha de todo planeado, ele decide de um dia para o outro e é nessa viagem que ele vai encontrar um mestre que o vai guiar na sua busca interior e vai ajudá-lo a combater e a vencer essas guerras que ele tem consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. No final a conclusão é que as guerras que transportava e que pareciam ser dirigidas aos inimigos que permanentemente se cruzavam com ele, afinal não eram mais do que o reflexo das suas guerras interiores. A próxima indicação que vos trago de hoje é de um escritor alemão, nascido em 1877 e que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1947. Após uma viagem à Índia ele escreve este poema indiano, o famoso livro Siddhartha. Ele vai contar a história deste personagem, o Siddhartha, que é muito admirado por toda a gente, é muito belo, inteligente, tem uma sede enorme de conhecimento e tem um grande amigo que o admira bastante. Todos admiram o Siddhartha, todos o amam, mas ele não se sente feliz na sua vida. Ele procura atingir o conhecimento máximo do seu eu interior e atingir a sabedoria extrema, conhecida como a iluminação no budismo ou o nirvana. Com vista a atingir então essa iluminação interior, ele parte com um grupo de homens chamados os samanas, que são homens que vivem na extrema pobreza, sem bens nenhuns, e então Siddhartha parte com eles e juntamente com o seu amigo Govinda. Despe-se das suas próprias vestes, aprende a jujuar durante longos períodos de tempo, vive igualmente como eles na pobreza e vive assim durante três anos na busca de um melhor conhecimento de si mesmo. No entanto, passado esses anos, ele chega à conclusão que nunca irá atingir a iluminação com esses homens e vivem naquelas condições. E é nessa altura que eles ouvem falar do Buda e ele junto com Govinda decidem ir até ele, ouvir o que é que ele tem para ensinar, ouvir os seus ensinamentos. Govinda é incentivado por Siddhartha a seguir o seu próprio caminho, mas Govinda sente-se bastante atraído por esse novo mestre e Govinda segue então o seu caminho separado de Siddhartha, porque por outro lado Siddhartha acha que não irá ser através dos ensinamentos de um mestre que ele irá atingir o tão desejado Nirvana e então decide seguir o seu próprio caminho, passando pelas mais diversas experiências de vida, passando por vários extremos de luxúria e aprende-artes de comércio e passa também por outro tipo de ensinamentos pessoais ou de aprendizagem pessoal com outro tipo de experiências até chegar finalmente ao seu desejado conhecimento interior e atingir o Nirvana. A próxima indicação lê-se praticamente em pouco mais de duas horas e é do famoso escritor Mark Twain. Mark Twain, se bem está recordado, foi o criador das aventuras do Tom Sawyer e do Huckerberry Finn, penso que é assim que se diz, portanto é um escritor americano, nascido nos Estados Unidos em 1835. Este livro que não é tão famoso do autor, para mim foi bastante engraçado, foi uma leitura bastante prazerosa e acho que valeu bastante a pena. Foi o Diário de Adão e Eva e vão ser dois diários, o Diário de Eva e o Diário de Adão, no qual cada um vai descrever a sua relação com o outro e o que lhes acontece no dia-a-dia, durante toda a sua vida, na perspectiva de um e de outro. E é engraçado comparar essas duas perspectivas e a diferença de pontos de vista em relação ao que lhes vai acontecendo. Mark Twain revela aqui uma escrita bastante humorística mas ao mesmo tempo nós conseguimos tirar daí algum significado metafórico das ideias que são apresentadas na história e acho que é uma leitura que vale a pena para descontrair e ao mesmo tempo tirar o significado desta famosa história da Bíblia de Adão e Eva. E finalmente, o quinto livro que vos vou apresentar hoje, apesar de não ser um livro tão curto como aqueles que vos apresentei anteriormente, é um livro com 239 páginas. Apesar de ser um bocadinho mais longo, eu penso que a leitura é bastante fluida e saborosa e principalmente é uma história invulgara. Aravind Adiga foi o escritor do Tigre Branco e este livro ganhou o Man Booker Prize de 2008. O cenário da história é na Índia. Ele conta a história do Balram, que é um indiano, que um dia houve a notícia de que o primeiro-ministro chinês vai visitar o seu país, vai visitar a Índia. E ele decide escrever uma série de cartas todas as noites a este primeiro-ministro que vai visitar ou que vai visitar o seu país para lhe revelar que a Índia não é bem propriamente aquilo que se ouve falar. Através da história da sua vida que ele vai contando nestas cartas, ele vai fazendo uma forte crítica social a uma Índia sem condições básicas de saneamento de esgotos, em relação à desigualdade de oportunidades, à falta de eletricidade ou à falta de higiene, onde chegam a acontecer, por exemplo, funerais onde os corpos são queimados em cima do rio e os seus restos mortais são misturados naquelas águas sem qualquer condições de higiene e de saúde pública, digamos assim. Uma Índia onde há falta de assistência médica em hospitais públicos devido ao enorme sistema de corrupção que existe no país. Aliás, o exagero na corrupção da Índia é aqui mostrado de uma forma muito nua e crua e, além disso, há uma falsa democracia absolutamente escandalosa e chocante. No entanto, o Balran, o indiano que escreve as cartas ao primeiro-ministro, não é um indiano como outro qualquer. Pela sua inteligência e perspicácia, ele destaca-se dos próprios colegas na sua escola primária e é apelidado, nessa altura, como o tigre branco. Ou seja, ele é como o animal mais raro da selva e que só vai aparecer uma vez em cada geração. E é através, precisamente, dessa perspicácia que o Balran consegue fugir a este sistema indiano, consegue fugir da pobreza a que ele estaria condenado a viver durante toda a sua vida. só que vai fazê-lo de uma forma um pouco peculiar e pouco ortodoxa. Se você gosta de fugir de histórias clichês, leia o tigre branco e não se vai arrepender porque esta história é absolutamente fora de lugar. Bom, é tudo por hoje. Se você gostou, pode subscrever o meu canal aqui em baixo. Assim não perderá as novidades que eu vou publicando sobre livros. Obrigada e até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma